O circuito da figura é um amplificador de antena. Ele foi sugerido pelo Newton Braga. Esse circuito é um exemplo clássico do transistor de entrada com realimentação de coletor. Como eu já falei em um dos meus tutoriais sobre esse tipo de aplicação. Ele funciona bem para amplificar pequenos sinais. Nesse circuito não pode ser usado qualquer transistor. Tem que ser um transistor que opere em altas frequências, como o BF180 ou melhor ainda, o BF689. Que pode operar em até 2 GHz. Agora você já sabe. Seu sinal está fraquinho, monte esse amplificador e dê um up no seu sinal. Gostou? Compartilha e te inscreve no canal.